Música E uma das maiores vantagens de estar no Bia é o fato de ser um ambiente de trabalho bem descontraído Mas todo mundo aqui dá 110%, então é o que me mantém. Oi, meu nome é Camila, eu gosto de trabalhar no BIA porque eu tenho a oportunidade de estar com crianças incríveis e poder compartilhar conhecimento com elas. E ver os professores, nossos professores, engajar em nossos projetos e fazer os seus alunos tão ansiosos como nós, isso me faz muito, muito orgulho. E eu gosto de trabalhar aqui como professora inglês porque nós estimulamos o pensamento crítico. É diferente daquelas empresas que eu só faço isso, ele só faz aquilo, não. É que cada um sempre busca ajudar o outro da melhor maneira possível. Quando eu era criança, eu tinha uma professora muito especial chamada BIA. BIA se tornou preguiçada e eu nunca a vi de novo. Eu sempre me perguntava onde ela tinha sido, sabe? O curso também valoriza muito a questão da gente poder ensinar cultura e não só ensinar o idioma. Mas eu nunca vi ela de novo, até o dia em que a fé nos trouxe. E há 15 anos desde então. Eu preciso estar sempre conectada com as coisas que estão acontecendo fora. E a oportunidade de trabalhar com uma equipe de professores muito boa, que está sempre unida e compartilhando conhecimento. Sempre quando surge algum imprevisto, eu estou sempre disposto a assumir o posto de professor. E são coisas que realmente eu gosto bastante. São coisas que me fazem cada vez mais sentir em casa. E sempre procurando nosso conhecimento. Eu quero agradecer você, BIA, por me tornar a professora que eu sou. E por me ensinar como ser um coordenador melhor todos os dias. E por me tornar crescer e aprender mais e mais todos os dias. Obrigado, desde o fundo do meu coração. Tchau, tchau.